Vamos voltar, hein? Ainda bem que não choveu, né? Choveu? É um... Merequinha lá na capela. Aquele lugar que eu passo lá, toda vez que eu passo lá, chove. Só foi pra refressão. Capela, coqueiro e... Cajueiro e capela. O cara deve ficar bravo, que ele... Aqui, eu não sei quanto que é a velocidade máxima aí. Eu tô a 80. E ele vinha caicando. Aí esses caras carregam caçando. E ele não pode andar lá pela esquerda, que nem até pode, mas ele não tem cabedá, sabe? É, tem poderza pra isso. É, andar lá os carros, filha de carro do... Dá pra bônica. Tem uns 60 km aqui. É, agora baixou. Olha aí, ó. Tamo saindo de Marechal do Adoro, ó. Nem fumo na cidade. É, porque a cidade lá é ruim, né? Coisa... Não é nosso forte lá em Maio. Agora deu, né? Pra ver, né? Você vai ver aí o fim da vida. Você pode... Ah, quer dizer, não... Tem que esticar o oi mesmo aí, pra você ver até o fim. Tem um pedacinho de Marechal do Adoro. Tem ali. Aí, tá vendo? Vai pra cá, ó. Vai pra cá, ó. É. Olha o negócio lá, como é que é? Cidade. Não viu aqui. Cidade manjada aí. Tem de onde até, hein? É, aqui é, né? Como é que chama aí? É o canal. Aí é o canal. Agora ali é coisa pra... É, velho. Ali é já mais brabo. Aí a curva é seca. Fica esse dinheiro, senão você vai dar mergulha. Vai tomar um cutuco aqui, que você sai fora daí. Olha lá o navio lá. Agora nós vamos só curtir, hein? É. Vamos só curtir, né? Quer mandar pra Júlia lá um freque? Um chefe? Ah, vamos não. Então vou parar ali, hein? Esse caminhão aí na minha cola aqui. Sai daí, caminhão. Já manda logo o freque aí. Tem buraco aí, não? Tem rato. Tem não. Aí. Ô, Júlia, lá aí, ó. E a rata, mano, mãe. Ai, Deus amado. Isso aí é da puta. Isso aí é da puta, tá na minha mão. Ela já falou. Se vai pra lá, não vai me levar. Eu falei, ó, não dá pra me levar. Não sei o que eu vou encontrar lá. Eu falei, vamos me trazer. Ela tá na Caatinga. Já pensou, se eu devia. Seu vela. Ah, vixi-maria. Aí, que é? É. E o Rademar? Ah. E aí, que é? Ah. E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? O que é isso? 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 O que é isso?